e há uns dias atrás eu recebi isso aqui ó o beat boy eu vou até explicar para vocês quando o fabricante desse produto entrou em contato comigo falando que ia me mandar para eu fazer um review eu falei o seguinte eu não garanto que eu vou fazer review disso aqui porque eu preciso gostar do produto primeiro e ele fala assim não então vamos mandar para você mas eu não sei se eu vou fazer review disso aí eu preciso gostar mesmo para fazer um review eu não sabia muita coisa do aparelho eu só sabia que ele era um emulador de vários sistemas e que ele era similar ou bem parecido no seu formato a um game boy e ele era menor que um game boy e eu pude comparar isso e eu pude comprovar isso logo que eu vi olha dá para vocês ver bem a diferença realmente ele é bem pequeno vou falar para vocês que eu já recebi isso aqui é um tempinho só que eu comecei a testar a ver a jogar enquanto isso eles entraram em contato com muitos amigos meus e eu fui ver no review deles e tal mas eu não quis ver o review eu vi que tinha vídeos do review review do bit boy eu não queria me viciar digamos assim com as opiniões alheias eu queria dar a minha opinião então vamos lá vou ligar o aparelho e vou fazer o review junto com vocês ok aqui está o bit boy vou ligar ele aqui ele tem uma entrada aqui ó para cartão sd e ele só funciona se você colocar o cartão sd que vem junto com ele aproveitando ó ele vem além do aparelho ele veio um carregador um cabinho para você carregar porque ele aqui tem uma entrada usb essa entrada aqui é uma entrada para você ligar na tv com o cabo que vem com ele também mas na minha versão aqui não veio esse cabo tá ele só veio esse cartão cartão que você tem que encaixar ele que é muito fácil show a roupa dá uma vaciladinha aqui mas ó é só você apertar aqui e ele sai tá vendo e você encaixa de novo como é todo cartão micro sd aí ela tem essa chavinha do lado e você liga com o cartão sd ligado nela e aí você pode ver ó ele ligando aí ó só que realmente não não está bom para vocês verem aqui tem esses reflexos aqui eu peço mil perdões mas pode confiar em mim que o melhor que ele tem é essa tela que a tela é excepcional algo que que geralmente eu nunca vi num aparelho desses assim realmente a tela é muito boa ou aqui você vê que ele tem o emulador de game boy de game boy advance de nes de super nest links o atari 2600 o mega drive o master system pc engine o playstation 1 o arcade né que é um mami o neo gel o game boy tem outro que me boia também tem o onderson tem o dos né então e tem outro gba aqui eu vou jogar aqui o master system pra vocês darem uma olhada é que realmente você quando grava é qualquer imagem é por um um uma câmera não fica igual mas pode confiar em mim o que o que esse aparelho tem de melhor é a a tela a tela é excepcional para um aparelho portátil desse eu acho que ele é um pouco pequeno nem você colocando aqui ó do lado do game boy deixou retroceder um pouquinho a câmera aqui aí você vê do lado do game boy verdadeiro é a tela é o aparelho é bem bem diferente mesmo é bem pequeno no entanto é eu acho que ele ele deveria ser um pouquinho maior se tem um defeito é que ele é um pouquinho maior bom ele poderia ser um pouquinho maior bom se eu te falar aqui eu acho que é uma uma grande coisa que ele tem além da tela é que olha ele desligou aqui é só você ligar de novo né ele roda muito bem é todos os aparelhos até a quarta geração é o que as pessoas reclamam mesmo é que ele tem na ele não não roda tão bem o playstation 1 é mais isso tem umas farmers mais atuais dele que não oficiais diga-se de passagem mas que diz que é que rodam melhor o o jogo de playstation ainda não roda ainda não coloquei essas famílias mais novas mas se você quiser colocar né ele tem um aspecto bem bonito assim o layout é bonito também ele tem aqui ó tá dizendo que a bateria está no final mas não vamos tentar aqui jogar um pouquinho vou jogar aqui o master system colocar aqui pra vocês eu vou indi alex kid vamos de alex kid vai eu sei que ele tem uma se apertando select você pode colocar o volume dele é bem alto viu ele tem um save state aqui eu vou colocar esticado aqui porque eu acho que a tela é muito pequena então é o melhor modo de você jogar aqui vamos lá vamos jogar um pouquinho de alex kid deixa eu me familiarizar aqui prefiro jogar com esses botões de cá porque eu gosto do pulo e do soco aqui desculpe ficar balançando aqui mas aqui não tem jeito é um portátil mas é cara é muito divertido mesmo e a tela é muito bonita cara você você só vai conseguir ver mesmo se você tiver um na sua frente mas é sensacional a tela as cores me remetem muito ao ao melhor tempo do master system e eu vou contar para vocês que eles não tem aquele aspecto opa tá difícil aqui ele não tem aquele aspecto de emulador sabe que tudo fica estourado fica um pixel bem estourado pelo contrário ele tem um pixel bem bem parecido com uma tv mesmo não sei se é pelo tamanho dele mas é realmente muito muito bonito e eu tô aqui jogando e nem tô olhando pra vocês aí tá meio torto vou por aqui mesmo vocês me desculpem que tá meio torto aqui mas aqui eu não estou vendo pela telinha estou vendo cara sensacional isso aqui viu eu não consegui pegar lá mas não tem problema o problema de jogar o alex kid é que você não você não né eu no caso não quero mais parar de jogar cara é muito muito legal mesmo jogar ele tem um problema que eu acho que esse é o maior problema dele é que alguns jogos ele não salva ele tem o save state mas as opções que salvam em alguns jogos não funcionam em alguns jogos que eu falei não são em todos que nem eu falei tem uma atualização nova e eles utilizaram ela já nesse aparelho que eu estou mas cara é muito divertido mesmo jogar o alex kid aqui cara eu só ia jogar um pouquinho mas não tem como velho é muito bom esse alex kid que é um truquezinho pra vocês vocês não querem matar os peixes deixam eles passando aí eles somem aí você fica sem peixes aqui pra te matar tá aqui você tem que tomar cuidado né porque essas bolhas te matam mas só você dá uns soquinhos aqui que o cara morre ô pô quase que eu vou pro saco aqui fazia faz um tempinho já que eu não jogo caramba não matei caramba tá errado isso aqui hein tô com receio de dar agora foi tá eu não queria ter quebrado aquele aquela pedra era mais fácil de matar ele aqui mas mesmo assim deu e aí nós já estamos terminando a primeira fase pegar as moedas aqui né vou jogar mais essa fase aqui da moto por causa do jockey em pó e aí eu termino pegar aqui né cara me deu até vontade de jogar alex que demais aqui viu que negocinho mais legal incrível que até os mesmos bugs aí que do sapo fica parado assim que tinha no master system também tem aqui muito legal mesmo isso aqui é a tão famosa fase lá que o que no programa do gugu a galerinha ia ia a pé né nós já chegamos no final aqui é pedra e tesoura tá aí vocês conseguem matar o stone head né e a musiquinha e a musiquinha clássica e a musiquinha clássica e a musiquinha clássica ganhei a primeira é só apertar para baixo aqui ele vai para a tesoura e ganhei olha só que demais isso aqui olha só que demais isso aqui bom eu vou terminando por aqui bitboy recomendadíssimo que nem eu falei todos os como todos os consoles deixa eu pegar aqui o negocinho que deixa invisível lá né até a quarta geração todos pegam excepcionalmente bem todos os jogos tem uma atualização que que tá saindo para jogar os jogos de playstation e aí eu acho que é sensacional a tela dele é muito boa então para mim é um aparelho recomendadíssimo muito bom mesmo cara gostei demais eu vou usar muito 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 esse aparelho pode ter certeza então é isso aí valeu aí obrigado a você que viu o vídeo até aqui e aí um vídeo meio diferente aqui no meu canal não é geralmente eu não não tenho nenhum vídeo de recomendação assim mas mesmo assim eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui valeu em e até o próximo vídeo e aí e aí e aí